O requerimento que está assinado pela maioria dos senadores é um requerimento de calendário especial. O calendário especial é um rito diferenciado, onde as emendas são apreciadas diretamente no plenário e também o parecido relator é dado em plenário. Em outra situação, toda emenda a uma emenda constitucional, ela retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Esse foi o debate maior que teve hoje na reunião de líderes. Continuaremos votando hoje a PEC do impedimento por medidas provisórias de alterar contratos. E outra proposta que nós fizemos foi um projeto de minha autoria, relatado pela senadora Marta Suplicy, que é dando a prioridade em juízo de família para que todas essas ações que correm hoje na Justiça, em discussão parental das crianças, tenha um rito celere para que amanhã a criança não chegue aos seus 10, 11 anos e não esteja decidido a quem deverá ter ali a condição de poder educar o filho ou de estar convivendo com o seu próprio filho. Nós temos três comissões ainda que não estão instaladas, dia 21 de março de 2017, há exatamente dois meses quase que de funcionamento do Senado Federal, e nós não temos ainda a instalação da CMA, do Meio Ambiente, da Comissão de Transparência e Governança e da Comissão do Senado do Futuro. E nós reagimos duramente à tese de que acordos podem quebrar a proporcionalidade e nós, o democrata, não vamos admitir isso. Ou seja, nós vamos fazer prevalecer a proporcionalidade. Tanto é que o acordo feito com o líder do PMDB foi que ele indicasse os membros das comissões e o democrata vai disputar com o senador Davi Alcolumbre, da certa presidência da CTG, ou seja, da Comissão de Governança e Transparência.